é uma colheita de limão aqui limãozão é azedo mas é bom esse daqui esse daqui é mais doce esse barulhinho é mais doce essa aqui ó, vou pegar isso aqui pra vocês verem esse aqui é bem docinho que nem mexerica limãozinho salada eita, muito tipo de bom vamos pegar pra lá de cima aqui gostoso limão um limão verde também guardão dele mal aqui aqui mais um pouco ah, tá bom o limão já tá bom, já dá pra azedar bem limão achei aqui fazer um pouco de moio também de limão moinho doce aqui 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 aqui